Meus amigos, minhas amigas, canal Flamundo chegando na área e vou trazer nesse vídeo tudo a respeito do nosso Mengão, queridão. Vou falar sobre Tiago Maia, que em seu condomínio soltou foguete e está colocando maior polêmica no Mengão. Além de tudo, foi mudado. Vou falar sobre o cronograma que o Flamengo fez no início do ano, que já atingiu a meta. Vou responder a todas as suas dúvidas sobre Gerson, se vem ou não para o Mengão. Enfim, vou deixar você informado com tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão, queridão. Só te peço que assista o vídeo até o final, não pule sequer uma parte, se inscreva no canal. Você ainda que não é inscrito, isso mesmo. Se você ainda não é inscrito, esse botão do Mengão aí embaixo é escrito INSCREVA-SE, é de graça, não paga nada. O YouTube não te cobra nada por isso. E sem contar que você nos ajuda demais, cara. Sem a sua ajuda, nós não crescemos aqui no YouTube. Então, você que não é inscrito, se inscreve agora. Ative o sininho das opções, todas, porque eu estou chegando com cheio, lotado, papusado, transbordando, ó, assim, ó, de informação do nosso Mengão. Se é informação, bora elas. Bora falar em todos os Mengão, queridão, meus amigos. Vocês já devem estar sabendo, eu mesmo já falei na live e no vídeo de hoje pela manhã. No vídeo de hoje pela manhã eu falei o adversário. Na live eu falei o mundo de campo, mas a verdade foi que a CBF, né, fez o sorteio do mundo de campo das semifinais da Copa do Brasil e ficou dessa forma, meus amigos. O primeiro jogo o Flamengo faz lá em São Paulo, no estágio jornalista Cícero de Pompeu Toledo. Isso mesmo, Morumbi. Não sei se fazer, mas faz pra você. O primeiro jogo o Flamengo faz lá em São Paulo, no Morumbi. O segundo jogo o Flamengo faz no Maracanã. Ou seja, o Flamengo decide em casa. Primeiro jogo lá no Morumbi. Segundo jogo em casa. Detalhe, vale lembrar que quarta-feira que vem, meus amigos, as emoções não param. Quarta-feira que vem já tem São Paulo e Flamengo. Primeiro confronto das semifinais da Copa do Brasil. E agora ficou a dúvida do Dorival Júnior. E aí, domingo, vou com o time reserva, vou com o time mesclado, vou com o time titular ou fazer o quê? Já quero saber a sua opinião que você está assistindo agora. Domingo contra o Palmeiras, jogo muito importante também, no qual o Flamengo ainda luta pelo título brasileirão. Você vai com o time que já estaria jogando o brasileirão, não chamado o time reserva, chamado o time B do Flamengo? Ou você mesclaria o time B com o time A? Ou você iria com força máxima, meu irmão, meus amigos? Apertou para cima do Dorival. Eu quero saber a sua opinião, beleza? Eu iria com o time reserva. Iria com o time que está jogando aí no Campeonato Brasileiro. É um time que já vem aí bastante trozado. E descansaria os principais para quarta-feira contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Por quê, mano? Porque você contar que o Flamengo não vence a Copa do Brasil desde 2013, né? E a Copa do Brasil paga uma cartela aí de 60 milhões de reais. Sendo que o Brasileirão paga aí apenas 30 milhões. Ganhamos também em 2020. E também, vou falar que se é a verdade, cara, esse time aí reserva, Tito, reserva, domingão, acredito sim que tem grandes possibilidades de vencer o Palmeiras. Daí, quando chegar no segundo tempo, você coloca o Héctor Ribeiro, coloca o Camigô, coloca o Asker. Aí ele vai tendo enxertada no time, beleza? Fala que agora de Gerson, cara, muitas pessoas me perguntando o Flamengo de Gerson vai vir pro Flamengo, Flamengo de Flamengo... Gente, o que acontece? O Gerson não tá vivendo o seu melhor momento lá no Olimpíde de Marcelo. Quando o São Paulo, ele tava na temporada passada, o Gerson fez 11 gols, 9 assistências. E se eu não me engano, 16 com assistência. O Gerson participou diretamente 40 gols no Olimpíde na temporada. Ele tá vendendo uma grande fase. Porém, agora, saiu o Jorge Sampaoli e veio o outro treinador. Esse outro treinador quer que o Gerson corre igual a Olimpíde. Quer que o Gerson morde igual o João Gomes. E não é a dele, né? A dele é a outra. Então, os dois estão batendo de frente, colocando o Gerson no banco. Tá dando pouca minutagem pro Gerson. Quem tá mais seguindo o Gerson é a torcida. Então, eu acredito que quem vai cair é o treinador, né? Não é o Gerson. Mas a verdade é que não, cara. Não tem nada de Gerson no Flamengo. Sim, ele tá triste lá. Sim, ele tá infeliz lá. Mas em momento nenhum Gerson disse em voltar. Em momento nenhum Olimpíde que o Marcelo disse em negociar o Gerson. E eu duvido muito que o Gerson volte para o Flamengo. Ao menos por agora. Talvez ele possa sair de lá pra outro clube. Mesmo dentro da Europa. Talvez um clube espanhol. Talvez pra outro clube francês. Ou até outros clubes ingleses, né? Porque ele teve propósito aí de Newcastle. Teve propósito também, se não me engano, foi do Middlesbrough. Na Negra Terra. Também teve propósito antes de ir pro Olimpídeo e Marseille. Teve propósito do Milan e da Itália. Então, sim. Eu acho que mesmo que ele caja. Ele saia do Olimpídeo e de Marseille. Ele vai continuar na Europa. Um menino novo, se não me engano. O Gerson tem 24 anos de idade, cara. Tem muita bola ali. Ele vai jogar no futebol europeu. É mais questão da torcida que começa a falar. Então, talvez você viu aí algum canal. Talvez você viu aí em redes sociais. Porque o Gerson estava em voltar para o Flamengo. Mas isso não procede, beleza? Outro assunto que eu quero comentar aqui, cara. Muito falado no momento. É Thiago Maia, cara. Isso porque o Thiago Maia estava suspenso no jogo contra o Atlético de França. Ele não viajou. Ele ficou na sua casa, no seu condomínio. E daí, quando o Flamengo se classificou. O Thiago Maia pegou um foguete. Soltou o foguete. E depois virou um salto mortal na piscina dele. E, pô, tranquilo. Comemorando. Até aí tá tudo bem. Só que, cara, isso levantou uma grande polêmica. Por quê? Porque o jogador de futebol não pode andar nem de moto. E foguete, cara, é algo muito perigoso. Todos, eu acredito que todos vocês que estão me assistindo aqui agora, já ouviram, ouviram, ficaram sabendo de alguma coisa relacionada a foguete. É uma tragédia relacionada ao foguete. Eu mesmo já vi vários amigos meus. Um foi soltar um foguete e estourou o negócio da mão dele. Outro estourou na cara, ficou cego. Outro, de pra cima, o negócio voltou pra baixo. Ele comeu aqui o joelho dele, na perna dele, que teve que passar por operação. Então, a polêmica tá o seguinte, cara. Muitas pessoas chamando o Thiago Maia aí de imprudente, né? De negligente, na verdade, pra ele ser um jogador de futebol. E ganhando pra mim quase um milhão por mês. E não podia ter feito isso. Porque vai que desse ruim aquele foguete lá, que machucasse ele. Enfim, mas eu quero saber a sua opinião, cara. Eu tô com a opinião do povo. Thiago Maia, você errou, cara. Eu já falei na live de manhã, mas, poxa, pra mim você dormou, olha, cara. Pega só o foguete, pega na sua cara, mano. O negócio vai pra lá, pega um vidro na sua casa, pega no filho seu, meu. O foguete é um negócio perigoso demais. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Thiago Maia, como jogador de futebol profissional, que ganha aí quase um milhão por mês, tem um contrato com o Flamengo aí, mano, de mais cinco anos. Você acha que faz certo o jogador ficar soltando foguetes, cara? Ainda poderia acontecer uma tragédia e ele continuar ganhando quase um milhão por mês contra o Flamengo? Quero saber a sua opinião. Comente aí, porque a sua opinião é muito importante para nós. Pra encerrar, Rodinei, né, cara? É, Rodinei, que não sai de pau, cara. Agora, o empresário do Rodinei veio ao público, meus amigos, falando que sim. Negocia com o Flamengo, que sim, a intenção do jogador é continuar no Flamengo. Só que eu conversei com pessoas dentro do Flamengo, me falaram que o Rodinei não quer assinar com o Flamengo. A intenção do Rodinei é que o contrato dele se encerra. Ele fique livre no mercado, sem multa, para achar um clube na Europa. Então, essa fonte que eu conversei, descoordinei, quer sair do Flamengo, mas quer sair do Flamengo para um clube europeu. Então, ele ficando livre, ficando sem multa, fica mais fácil para o clube chegar e levar ele. Por quê? Não vai precisar comprar o passe do jogador. Qual o passe já é dele? Será que ele vai negociar em somente luvas? E daí, sim, caso não apareça propostas de clube europeu. É, meus amigos, aí ele vai negociar com o Flamengo, mas vai negociar da forma que ele quiser, nos trânsitos que ele quiser, rapaz. Quem diria, Rodinei, agora, jogando, escolhendo o que quer no Flamengo, rapaz. É, meu amigo, o mundo que... A volta que a bola dá, ou a bola que dá a volta no mundo. Eu não sei muito bem para você que o Rodinei está jogando uma baita bola, um futebol assim, ó. Do meio para frente, maravilhoso. Meus amigos, meus amigos, é isso. O canal ProMundo deseja você e a sua família tudo de bom. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar. Eu quero pedir para você que não é inscrito no canal que se inscreva no canal, que já deixe o teu like, que já compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e não se esqueça do principal. Mengão é show, mas Deus... Deus é mais. Ótimo pra você e pra sua família.